Na quebrada o fluxo é bom Peguei a chave do golfe sapão Minha mente que trouxe a condição Fala mamal, curti o meu som Maredão que toca alto Balança e treme o asfalto Prazer sou mais um 4M As mina gosta e o eco é o que teme Se quiser encostar pode vir Pega a fita e não é pasta Porque se tiver errado aqui Tá ligado que nós vem cobrar O meu bonde não deixa barato Nós não apoia o errado Nós é certo pelo certo Pega a visão que já foi avisado Na quebrada o fluxo é bom Peguei a chave do golfe sapão Minha mente que trouxe a condição Fala mamal, curti o meu som Maredão que toca alto Balança e treme o asfalto Prazer sou mais um 4M As mina gosta e o eco é o que teme Se quiser encostar pode vir Pega a fita e não é pa arrastar Porque se tiver errado aqui Tá ligado que nós vem cobrar O meu bonde não deixa barato Nós não apoia o errado Nós é certo pelo certo Pega a visão que já foi avisado A disciplina é coisa séria Então não vacila dentro da favela A disciplina é coisa séria Então não duvida Pega a fita e segue a regra Então não duvida Pega a fita e segue a regra DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas